O que a gente vai fazer agora, Mika? Hã? Onde a gente vai lá agora? Acho que como ele acordar, a gente tá indo no mercado pra fazer essenciais pra gente participar da competição, de jeitinho, pra seguir teve o protocolo que a Karol Pequei possui com a gente, de recuperação de peso, de perca de peso, essenciais. Onde a gente vai lá? 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 O Mika tá fazendo aí agora o corte de peso dele. Ele fica bem perto ali do 77, então não é demorado a gente fazer uma sessão 2 de banheira, né? Geralmente a gente coloca também, acrescenta um pouquinho ali de álcool e sal. Foi uma técnica que eu aprendi com o pessoal do MMA, que é pra manter a temperatura da água, né? Geralmente você aquece a água e ela esfria rapidamente. A gente aí com essa tecla fica um pouco mais demorada pra baixar de temperatura. Então pessoal, fiz o batido, tudo certinho, a gente tá só pegando e botando as coisinhas aqui na bolsa pra levar pra competição por pós-pedagem, né? Depois, apesar de a gente ficar mais tranquilo. E é isso. Muito feliz, muito alegre. Não tá competindo com o Pokémon, né? Não tem que ser bonito. Bora lá. Não tá competindo com o Pokémon. Só eu tô tão feliz. Olha aí. Não tá competindo com o Pokémon. Não tá competindo com o Pokémon. Não tá competindo com o Pokémon. O que é o Guilherme? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.